Música E aí, estamos começando mais um Café com Selinho Que delícia, estamos voltando, né, desse breakzinho das férias E como no Brasil tudo começa depois do Carnaval Então estamos começando o ano E eu estou começando aqui com o pé direito Recebendo minha queridíssima Carol Carvalho Ei, Carol, que bom estar com você aqui Ai, meu querido, amigo, querido Sou só fã Então é recíproco Minha mãe brincava, ela falava assim Reciproco Ai, que ótimo, fantástico Que bom, que bom, Carol Estamos começando o ano, né, Carol? Finalmente, né Finalmente, né Porque agora vai Agora vai Agora vai Agora vai força total Combustível, tanque cheio, né, Carol? Exato Já passou o Natal, o Ano Novo Novo Carnaval E 2024, uma potência Uma potência, né E a Carol, né, dispensa comentários Aqui na região do São José do Rio Preto Ela agita, ela faz acontecer E quando fala em um evento Que é da Carol, a gente já sabe que é sucesso Que lindo foi aquele do final do Natal Não, do final de ano Foi lindo, né? Foi um pouquinho diferente do que a gente está habituado aqui no interior Verdade, né? Verdade As sobremesas natalinas Aqueles banquetes Ai, que delícia Aqueles doces Eu sei que você é uma formiguinha Por isso que ele adora Eu adoro Foi demais E eu estou pagando preço agora Porque essas festas Esses eventos Natal Reveio, ó Agora eu tenho que Ah, os quilinhos Mas compensa Não é? Não é? Carol, e o ano começou meio doido já, né? No Carnaval tivemos aquela... Não é embara Eu penso que foi O negócio da Ivete Sangalo Com a Baby do Brasil, né? Que ela deu aquela declaração Que loucura, né? Gente, que loucura E eu acho assim que é um tema Assim, meio que Inapropriado ali Para a ocasião Sim, sim, sim Não é? A ocasião festiva O carnaval E é sempre Minha mãe fala, né? Ai, desculpa Religião A gente não... Né? Essas coisas de religiosidade Tem determinados momentos Para serem abordados Os temas Com certeza Acho que, claro A gente tem que respeitar todo mundo, né? Mas ali, realmente Na minha opinião Você concorda comigo Não era um local propício Para isso, né? Eu acho que foi uma declaração infeliz E a outra também Fez um comentário Não muito feliz E ali virou um quiprocó É verdade Eu acho que totalmente inapropriado Para o momento Para a ocasião Não é, é verdade Enfim, desnecessário Desnecessário E acho que pegou E veio de surpresa, né? Com certeza Até, vocês podem ver Pelas imagens Ela regalou o olho ali Ela ficou meio Surpresa mesmo Com certeza Vai ter o que falar, né? Nossa O carnaval sempre dá, né? Sempre dá Você passou antes? Passou aqui em Rio Preto ou não? Não, eu fui viajar Mas eu fui para uma fazenda Uma coisa bucólica Porque eu sabia que Esse ano promete, né, Marcelo? Tanto para mim Quanto para você Sim, sim, sim Que você também está mil por hora Nos seus projetos Muitos projetos Então eu quis ficar mais recusa E você é bom Precisa Porque ser agitada O dia a dia Seu trabalho te consome Agita o carnaval Foi bom para dar uma Ah, foi ótimo E você? Uma recarregada, né? Você ficou mais tranquilo Fiquei em Santa Fé do Sul mesmo Eu não sou de muita folia Então eu fui curtir o rio Nosso riozão Paranazão lá Fez dias lindos Uma delícia, né? Você vira um embaixador de Santa Fé É, eles falam Eu sou embaixador de Santa Fé do Sul Com muita honra E recebi um pessoal de Piracicaba Que ficou encantado ali Com o nosso rio, né? Realmente Ah, o interior tem as suas belezas, né? Tem, tem, tem Ah, eu gosto muito do interior de São Paulo Acho que nós merecemos Por isso que eu gosto de fazer festas E enaltecer o interior É Porque às vezes o pessoal, né? Da capital e das outras capitais Eles não sabem a nossa potência, né? Sim, sim De perto Que gostamos, que tem um povo festivo Um povo com potencial Cidades prósperas Sim, Rio Preto é um exemplo de cidade A gente chega nos eventos seus E vê aquele povo bonito As pessoas bem arrumadas É sensacional É, eu sempre tento também coligar marcas Que façam sentido Enfim, eu acho que fica bom para todo mundo, né? É uma festa boa, é uma festa diversa É verdade Os convidados diversificados Aprendi isso com o Zé Vitor Oliva Você sempre tem que ter de tudo um pouco De tudo um pouco, né? Porque aí fica legal Nada nichado, né, Marcelo? É verdade E eu adoro Porque eu não conheço muita gente em Rio Preto Mas aí eu chego lá nos eventos Já com bate-papo Conhece um, conhece outro Sempre fui recebido com muito carinho Aqui na cidade Então isso é muito gostoso Pessoal, adoro você Desde a primeira vez Gente, as mulheres ficam enlouquecidas Vamos falar dessa primeira vez? Ai, foi Que saudade, né, Carol? Gente, sim, sim Nossa primeira vez foi incrível Foi, foi, foi Eu lembro que eu estava em Santa Fé O Cláudio me ligou Falou Má, estou fazendo uma mini exposição Lá em Rio Preto Se você quiser ver Eu falei Não, claro que eu vou E vim nos conhecer Foi fantástico Foi tão bacana Foi, mas começou um pouco antes, né? Porque na verdade Vocês estavam em cartaz Com uma enorme exposição No Eldorado, né? No Não A exposição Do Morumbi Shopping Isso, do Morumbi Desculpa, faz muito tempo Mas no Rio Preto foi antes Aqui foi antes Não, não Foi no decorrer, eu acho Não Foi antes Foi antes Porque no Morumbi Pegou a pandemia Isso Eu lembro que O Cláudio estava imerso E vocês estavam imersos Nesse projeto Das grandes exposições Era a primeira exposição Grandiosa Da sua mãe Um acervo riquíssimo Gente, que vocês precisam conhecer O acervo é incrível Agora que está sobre a sua tutela E sua equipe Maravilhosa O acervo é incrível Então nós estávamos ainda Nessa paquera De fazer Na verdade São Paulo Um grande projeto E aí eu meio que sugeri Para o Cláudio Falei assim Vamos fazer um Pocket Antes Uma versão Pocket Antes E foi muito Muito legal E aí O Marcelo entrou em cena Também E veio e topou E eu lembro que eu fiquei Muito feliz Quando você falou Porque o Cláudio falou Meio que muito próximo Foi no dia Foi em cima da hora E ele falou assim Carol Eu acho que o Marcelo vem Foi o Marcelo filho da Hebe Que eu não te conhecia Hoje meu amigo querido Mas o Marcelo vem Não, ele topou E eu lembro que você Era muito low profile Você era muito low profile Às vezes Né? Desses agitos Enfim Em torno da sua mãe Né? Né? Dessas aparições E eu acho Enriqueceu tanto Nosso papo A sua presença Que ficamos eu O Cláudio O Marcelo E um público Tipo senhoras ali Alvorissadas Querendo o selinho do Marcelo Querendo saber um pouco mais As histórias As histórias E foi tão gostoso Foi, foi inesquecível E você sabe Que além de ser um pocket Para a exposição Foi ali um pocket Para a minha palestra Porque dali que surgiu O modelo Carol Porque ali Foi improvisado Eu nem esperava Como você falou A gente sentou ali E o público começou A fazer perguntas Foi virando aquele bate-papo gostoso E aí depois Algum tempo depois Veio o filme Que me desagradou demais Que a gente já falou Várias vezes disso Então surgiu a ideia Poxa Acho que vou fazer Uma palestra Contando a história Verdadeira dela Muito assertivo E aí eu me baseei Muito nesse encontro Que foi um projeto piloto Sim Na verdade Foi um projeto piloto Eu falei para o Cláudio O Cláudio falou assim Olha Nós temos um acervo Mas eu falei assim Hebe só com um acervo Vai ficar Tão né Nós precisamos Ela era tão viva Tão bate Tinha os embates dela Que é super A maior apresentadora Da TV brasileira Então eu falei Temos que fazer Alguma coisa viva Por que não toque Com vocês E aí ele falou Será Eu falei Vamos Vamos nessa E aí só você entrando Só ainda enalteceu E abrilhantou ainda mais O projeto E foi um sucesso Mulherada não queria Deixar ele embora Foi um sucesso E eu acho que com certeza Você que receber esse projeto Aí na sua cidade Com o Marcelo Com a equipe dele Vai amar E você então é meio Quase como madrinha Eu sou uma madrinha Eu me considero uma madrinha Desse piloto Desse toque Exato E as histórias que o Marcelo Foi para contar São ótimas Tem muita história boa Muita coisa legal E as pessoas Eu gosto muito dessa Interatividade da plateia Sabe Então é um bate-papo As pessoas vão Perguntando As coisas que tem dúvida A gente vai contando Tem coisas muito engraçadas Que a gente conta também Porque a saudade é muito grande Muito, muito E você é uma extensão Entendeu? Então as pessoas Querem um pouquinho de você Para matar um pouquinho Nem que for, né? Essa saudade eterna Que a gente tem É, e eu fiquei muito surpreso Carol, assim Depois que minha mãe Nos deixou, né? Que eu vim embora Para Santa Fé Tudo Mas E não queria saber muito Assim, mais de televisão De vida social Porque eu tinha perdido Assim, a minha motivação Era ela, né? É, a luz dela é tão grande Não é? Mas aí esse carinho Das pessoas Para com ela Começaram a transferir Para mim Que é o que você falou Como se fosse a extensão Mesmo dela Você é a extensão Eu fiquei assim Eu só fiquei ali De coadjuvante Porque é surpreendente As mulheres queriam Tirar foto com ele E queriam Um pouquinho Né? Abraçava E pegava o microfone E interagia Tanto é que eu demorei Para encerrar Porque eu era mediadora Eu demorei um pouco mais Para encerrar Por causa disso Do assédio E eu acho isso Tão carinhoso Tão assédio respeitoso Sim, sim E enche a gente De alegria E parece que Traz ela de volta Sem contar Sua aparência física Que lembra muito O sorriso Então é como se a gente Tivesse um pouquinho dela Aqui com a gente Então, aí eu senti Realmente Poxa, eu tenho Essa obrigação Esta boa obrigação De realmente continuar O legado dela De continuar levando Aí eu comecei a voltar A mídia E tal Aí veio o café com selinho E aí Começamos a gravar Só para o YouTube E fui agraciado Aqui de estar no SBT interior Essa casa Maravilhosa Aliás, estamos aqui Como vocês estão vendo Estúdios Do SBT interior É lindo, lindo A casa do Marcelo Aqui o café com selinho É, aqui a fotinho dela A fotinho dela O cenário É lindo Estou muito feliz E assim Como você falou Os projetos para 2024 São muitos Ah, vamos estrear O musical Estreamos Esse programa Vai ao ar dia 9 Sim Ontem foi aniversário Dela então É verdade Dia 8 de março Dia internacional da mulher Não podia ser outra data Gente, a dedo Ela não podia ter nascido Em outro dia Não é Muito, muito A cara dela Ontem foi aniversário dela Aniversário dela Ela faria 95 anos Um beijo a todas as mulheres Que estão nos assistindo Parabéns pelo dia internacional Exato E eu acho, Carol Que as mulheres brasileiras Devem se sentir muito felizes E bem representadas De ter Hebe Camargo Aniversariante No dia internacional da mulher Com certeza E como ela faz falta Hoje em dia Você começou a entrevista Até abordando Um assunto polêmico Que com certeza Se Viva estivesse Sim Ela comentaria Não só isso Como outros assuntos polêmicos Porque ela sempre teve isso Que era a sacada De ter um comentário De nunca se intimidar É verdade Sempre se fazer presente No programa dela No horário dela De direito ali Como apresentadora Ela podia muito bem Ficar Só apresentar No programa As pessoas esperavam Essa opinião dela Elas esperavam O comentário da Hebe É Incrível Antes de redes sociais E tudo mais Sim, sim, sim Com certeza Então eu acho que é fundamental É um orgulho pro país E o Brasil começou Com tudo de polêmicas Nem vou entrar em outros Assuntos Pra não entrar Várias quentes Mas começou quente Nas polêmicas Esse ano vai ser muito agitado Vai ser muito rápido Já está sendo muito rápido Não é, Marcelo? Já estamos aí quase em março É um ano aceleradíssimo Dizem os astrólogos Astrologia Que a gente vai Quem é rápido É Quem é lerdo Vai ficar pra trás Porque esse ano Assim As coisas vão acontecer Muito rapidamente Ainda bem que nós somos rapidinhos A gente, ó Mas então Falando Do aniversário dela Sim, o musical Do musical Dia 8 de março Gente, eu não sei Não é mentir Mas assim Nós estamos gravando Um programa Que vai ao ar Dia 9 de março Então eu não sei Se a gente fala Ontem estreamos Ou se eu falo Vamos estrear Como está no ar Dia 9 Eu vou falar Estreamos ontem O musical Isso Pronto A naturalidade É a melhor coisa Exato A melhor coisa E é um segundo musical Segundo musical Para as pessoas Se contextualizarem Já houve um musical enorme Em São Paulo Maravilhoso Maravilhoso Uma produção exímia Miguel Falabella Diretor Foi lindo Foi o Miguel E essa versão Quais que são as novidades? Então Aí Muita gente Me perguntava assim Mas Marcelo Vai voltar o musical? Você vai trazer de novo O musical? E eu sempre falava assim Gente Esse musical Foi glamuroso Foi lindo Uma obra De arte mesmo Do Miguel Falabella Mas era um musical Muito De custo Muito alto Então Tanto que ele O Cláudio Na época Que comandava tudo Manteve o musical Cinco, seis meses Depois Teve que parar E não conseguiu Sair de São Paulo Esses musicais Geralmente Essas grandes produções Encabeçadas pelo Miguel A Cláudia As vezes as pessoas Só tem oportunidade De verem Talvez no Rio Ou São Paulo Inclusive o pessoal Do Rio queria Mas não teve como E eu fiquei muito triste De não poder levar Para as outras capitais Para as cidades do interior E minha ideia Sempre foi assim Quem sabe a gente Conseguir fazer uma coisa Mais enxuta Que possa De repente Rodar o Brasil Aí Eu fui convidado Para assistir Um musical infantil O Mistério da Feurinha Ah Que minha mãe Participou do filme Com a Xuxa Ah é verdade Minha mãe fez A Rainha Mãe Sabe E aí Eu recebi um convite Pelo Instagram De um rapaz Chamado Alan E aí Ele falou Ah inclusive A gente quer prestar Uma homenagem Para sua mãe Aí era um domingo À tarde Peguei a Karina Guilherme Amigos meus Vamos assistir A peça Fomos Fomos né Fomos né Sentamos lá Começamos a assistir E Karol Fiquei encantado Porque era assim Os atores Atrises A maioria assim Pré-adolescente Sabe Que era um musical infantil Um elenco jovem Sim Extremamente jovem E fiquei muito Encantado realmente Com o que eu vi E para me surpreender Ainda no final Eles citaram Que eu estava lá Me chamaram ao palco E foi uma emoção Muito grande Todo mundo Aplaudiu Me aplaudindo Todo mundo gritando O nome da minha mãe Sabe Que emocionante Nossa Eu fiquei extremamente Emocionado Aí eu falei Para o Rafa Vamos levar Chamar o Alan Para dar uma entrevista Para o Café com Selim Falei Alan E leva uma das princesas Porque ele tinha Alternava A atriz Que fazia A principal princesa Alternava Tinha duas Cada sessão É geralmente tem né Tem isso né Mais atrizes Para quem fez o papel É E aí ele levou Uma das atrizes E que não foi A do dia que eu assisti E bateu um bate-papo gostoso Foi muito legal Contando da peça Quando acabou né Tomando um cafezinho Você adora o cafezinho né Adoro o cafezinho Você gosta de champanhe Mas você também gosta De um cafezinho E Mas eu vou te contar Um segredo Café no meio Tem que ter um pouquinho De leite Eu não consigo tomar O café preto Você gosta de cafezinho preto né Eu já sou Nossa Adoro Não sei se é porque Eu sou do interior Porque eu adoro Um café Eu tomo assim O dia inteiro se deixar Eu adoro O brasileiro adora café Adoro Acho que caputino Tem que ser igual aos italianos Até o meio dia A tarde não acho muito não Mas um cafezinho preto É para mim um pouquinho De leite Mas em Santa Fe eu não consigo Que é o pingado Não é O pingado É o pingado Famoso né Famoso Mas em Santa Fe eu não consigo Tomar café com leite Porque é muito quente É muito quente É muito quente né Mas o pessoal toma Eles não estão nem aí Ah Quem já abitua Aqui também né Exato Eu gosto de um café Você já tomou café Com leite gelado Já Aliás O café e suas variantes Dão várias bebidas gostosas né Sim 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 Café gelado Shake Eu adoro Ah enfim Bebidas alcoólicas com café Com café Com uísque Café com uísque Tem o universo do café vasto né É verdade Tem aquele Irish coffee Que é o com uísque Ah é uma delícia Eu adoro café Sobremesas de café também Você gosta? Não sou muito fã Não Tiramisu Alguma coisa assim Não sou Eu prefiro com chocolate É que você é uma formiguinha né Marcelo Você gosta do doce Doce O café quebra um pouco né Quebra um pouco é Mas voltando ao Com o Alain Aí ele falou assim Marcelo você não gostaria De fazer um outro musical? Eu falei Poxa Eu gostaria E acho que realmente A proposta dele Veio bem a calhar Com o que eu procurava né Que era uma coisa mais Enxuta Mais assim Que pudesse realmente Rodar o país Rodar o país Porque ela é uma artista nacional Faz todo sentido Sim sim E as pessoas tem que ter acesso né É uma produção que seja mais viável Mais viável Comercialmente E o Alain Ele é o diretor Ele é extremamente jovem Ele tem 24 ou 26 anos né Acho que é 24 ou 26 anos E tem até um certo preconceito Porque as pessoas falam Nossa Mas ele é muito jovem Sabe assim Mas ele é um jovem talentoso Ele saiu até na Forbes Aquela que tem Uma parte dos Dos Do que? Menos 30 né Menos 30 né É Então realmente Ele é muito talentoso E talento não tem idade né Talento não tem idade Não é Não é É E eu estou assim Realmente acreditando muito No trabalho dele Acho que se Deus quiser Vai ser um sucesso Mas é a história da sua mãe É um pouco diferente Porque o outro era O outro era a história O outro era uma narrativa Que todo mundo acompanhava né Sim E até Carol Quero aproveitar Falando nisso Todas as vezes eu vou ter que falar Que o nome dela Viralizou Errado É Porque saiu na biografia Saiu na biografia Saiu mais não sei aonde E o nome dela Não é Hebe Maria Monteiro O nome dela é Hebe Camargo De registro De certidão Não tem nenhum nome no meio Não tem nada É Hebe Camargo Então mais uma vez Eu venho aqui No programa Para desmentir Essa história de Hebe Maria Monteiro De Camargo Até Ravanhane Puseram Que era o sobrenome do Lélio né Então o nome dela De registro Hebe Camargo Só Né Regininha Sempre me ajuda Porque ela fica Inconformada também Gente A Regininha Está encabeçando Esse projeto Ela está ali Dando mil Mil apoios Para o Alan É É Mostrar a certidão Tenha certidão Está com a Regininha Então vamos mostrar Fiel a biografia de Hebe É aquela Ela conhece todas Dessa vez vai ser tudo Perfeito E Então realmente assim É É uma revista musical Dessa vez É uma revista musical Que vai trazer momentos Da carreira dela Entendeu Então ela com vários artistas Ela Claro Lolita Nair Aguinaldo Eras Então é uma revista musical Porque a gente não quis fazer Uma coisa igual O outro Justamente para também Evitar comparações E outra Tem tanto um acervo ali Que dá para explorar Várias facetas da vida dela Como artista Como mulher Enfim O Alan ali Ele vai ter um Um cenário incrível Já conheci o elenco Foi no ensaio Fiquei encantado Já conheci o Marcelo Ele ficou todo nervoso E aí Como é que foi esse encontro Do Marcelo Real E o Marcelo Fictício Ele é jovem Acho que tem uns 15 anos E ele ficou todo Assim O Alan Nossa Ele está no nervos Tadinho Tadinho Mas ele está super empolgado Eu já até postei no meu Instagram A fotinho dele Vai ser sensacional Vai ter Regininha Né Rafa Vai ter Regininha Vai ter Regininha Ai que máximo Então realmente E por que que Eu não sei A história até Tem o Cláudio Que eu sei De ser gostoso do Cláudio Eu adoro Cláudio Mas tem um Me veio agora Uma pergunta Por que a Hebe O nome da mãe A mãe dela tirou Da onde? Eu não sei te dizer Porque você falou tanto Crivô Hebe Camargo Porque realmente Na época dela As atrizes Ou apresentadoras Tinha uns nomes Fantasia A Fernanda Montenegro Que não chama Por exemplo Fernanda Montenegro No batismo e tal Na certidão E ela é Hebe Camargo Mas você não sabe a origem Se foi alguma nové É a deusa da juventude Não sei se talvez Se tiraram dali Não sei Olha Vale a pena Que legal Pouquíssima gente Pois é Não é um nome comum Por isso que me deu Essa curiosidade Inclusive A gente Foi ano passado O tempo passado Foi retrasado A gente No dia 8 de março Estávamos aqui Que a Larissa Lançou o documentário Feito aqui Pelo SBT Interior Que você assistiu Que foi maravilhoso Maravilhoso Vale a pena Para você que não viu ainda E tinha a Ebinha Uma menininha Acho que há 5, 6 anos Que ela tinha Você não me engano De Catanduva De Catanduva E ela veio no estúdio Uma gracinha Uma gracinha linda Linda E os pais puseram Em homenagem A minha mãe E tal Então E Marcelo O seu nome Você sabe De onde sua mãe Tirou Então Não sei também Eu sei que ela Sempre fez questão Dos dois L's Que é com dois L's E ela sempre fez questão De ter os dois L's Mas não sei também De onde que ela É O meu Minha mãe Foi uma história assim Na minha família Tem muito Carolina A minha avó É por causa italiana Carolina A minha avó A minha bisavó Carolina E aí a minha avó Falou assim Ah Quando eu nasci A minha mãe Falou Vou colocar Carolina Mas em cima da hora Minha mãe Viu uma notícia Na televisão Da Carolina De Mônaco E ela falou Que lindo Vou trocar A minha avó Ficou com um bico É Muito tempo Mas é lindo mesmo E é Carolina Exato E a minha mãe Falou Não Na hora de ir Para o cartório Da certidão Ela falou Não Vai ser Carolina Por causa da Carolina De Mônaco Olha que moça bonita Vamos pôr Carolina E porque nessa época As mulheres pegavam Inspirações de novelas De personagens A minha irmã Por exemplo Tinha uma Karina Numa novela Que a minha mãe Achava lindo Karina E eu a Carolina De Mônaco Achou linda Essa novela Karina tinha sumido Ela ficou desaparecida Porque eu tenho Amiga Karina E na escola Já encontraram Karina É isso A gente é Dessa época Tem aquele outro meme Lá da Luísa Do Canadá É Luísa As inspirações Mas são essas Mas Caroline Acho lindo Caroline foi Essa história Do meu nome E o Marcelo Com dois erros Eu gosto Quando eu era pequeno Eu não me irritava Eu tinha um primo Que ficava me enchendo Ele falava Marcello Marcello Para me irritar Mas eu gosto Você queria ter tido Irmãos Marcelo Numa época Da minha vida Sim Porque eu me sentia Sozinho Queria ter Para jogar Brincar Jogar bola Essas coisas Mas depois Que eu Passou a adolescência E tal É tranquilo E o Cláudio Fez a função de irmão Exato Vocês eram muito ligados Com certeza Mas você desde cedo Percebeu Quem era sua mãe? Sim 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 Desde cedo Porque eu já nasci com ela Muito famosa Muito famosa Quando você nasceu Ela já era uma grande estrela Sim Então sempre sou Deixa eu falar um pouquinho Dos nossos parceiros Nós estamos aqui Nos estúdios do SBT Interior Essa casa maravilhosa Que nos acolhe Com tanto carinho Recebendo a nossa querida Caroline Obrigada Estou lisonjeada Pelo convite Obrigada Falar da Casa Leão Da minha querida Lídia Sayeg Que também é Comadministradora Do Legado Está sempre lá Mil por hora Oi Ah é Olha Aguardem que estaremos Em estúdio novo A partir daqui Umas duas semanas Estaremos gravando Estúdio novo Lá mesmo No complexo Da Casa Leão Então aguardem Que vai ser bem Chique Nossa Chique A Lídia Chiquíssimo 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 Falar da Cora Aqui de Rio Preto Queridíssima Da House Galpão Estamos indo tomar um café Com ela Que mágica Porque elas têm muitas novidades Para nos contar Ela me veste A Cora Ela tinha a loja no shopping Depois está na Redentora Mas quer contar uma novidade Hoje para a gente Daqui a pouco Vamos estar lá E aí eu conto Para vocês aqui Que bom Falar também Da Luxcolor Tintas Olha A tinta da pintura Inteligente Pintou a cidade Da criança Santa Fé do Sul Vamos pintar O estádio municipal De Santa Fé do Sul Com o Luxcolor Olha É Que o time de lá Está voltando Santa Fé Futebol Clube Que bom Uma casa nova Nada melhor Que uma casa bonita Pintadinha Dá até um amor No coração E o estádio Está ficando lindo E falar também Da Moncoque Do nosso querido Fard Que lançou A linha de panelas É Que já esgotou Será que já chegou mais É um sucesso Eu vi Lá em São Paulo E você vai ganhar Aqui o jogo de facas Que máximo Olha gente Que lindo Pode abrir aqui Vamos abrir Na frente Olha que lindo Ai gente Com as fotos Ah Marcelo Que presente lindo Fiquei emocionada Olha Que lindo Gente E rosa E rosa Lindo né E hoje dia 9 de março Tudo bem Olha Que lindo Ela faz aniversário E quem ganhou o presente É você Amei Amei Gente É o kit completão Maravilha Você também pode adquirir O jogo de facas O jogo de panelas Entrando no site Da Moncock E ali tem o cupom De desconto Você põe Selinho 40 Você tem 40% De desconto Olha que maravilha Ai linda Essa foto tá linda Tá linda né Maravilha Essa foto é do Chico Aldi Nossa E esse conjunto De joias Tudo Tá lindo Cara E você vai ganhar também O selinho Da Eve Ai olha gente Que máximo Tô muito tiete Muito mal Só falta a rosa vermelha A rosa vermelha E ó Obrigada Carol Infelizmente nosso tempo Voa né Quando o papo é bom Quando você me chama Eu venho correndo Adoro Obrigada Quero te ver muito Agora em 2024 Vamos fazer coisa juntos Vamos Quem sabe a gente faz Um programa Ebb Aqui em Rio Preto Vamos Vamos amadurecer Essa ideia Com a coisa que Do SBT inteiro A gente faz um programa Ebb Vamos lá É um lugar legal Pra gente fazer Vamos Vamos sim Vamos sim Tem festa aí Pra Páscoa também Maravilha E vamos emagrecer Porque a Páscoa tá chegando Exato Gente Maravilhosa Nossa Caroline Nossa Carol Carvalho Aqui Obrigada pelo convite Que faz Rio Preto acontecer É isso aí Maravilha Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos novamente Com mais um Café com Selinho Tchau Tchau Tchau